Então, essa é a ideia para a semana que vem. Só comentando com relação à matéria, primeiro eu vou dar aquela passada na apostila para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Teve matérias, propriedades e organização, está no comecinho. Depois, nós comentamos a respeito das cores, do salto, o efeito fotoelétrico. Depois, a gente falou do raio laser, contanto que aqui a espectroscopia, antes da formação nuclear, é um dos itens que é abordado dentro da astronomia, para você saber qual tipo de estrela existente, qual material, principalmente. Aí, nós temos os fenômenos nucleares. O fenômeno nuclear, vou mostrar para vocês, depois decaimento nuclear, vocês vão ver daqui a pouquinho esse exercício. E nós vamos finalizar. Deixa eu admitir um pessoal. Galera, deixa eu admitir aqui um pessoal. Então, só para vocês entenderem inicialmente que a gente vai finalizar. Então, a gente abordou todas as partes da apostila dentro do bimestre. Ainda vai sobrar uma semaninha aí para brincar com o Enem. Acredito eu que fica um negócio bacana. O legal é presencial, porque daí você dá o tempo exato, certinho, de 30, 40 minutos, em média. Porque, lógico, eu vou pegar só as questões de física. Então, o pessoal que chegou depois, a gente mostrou o que a gente fez ao longo do bimestre. Então, vamos começar oficialmente. Então, bom dia a todos. A ideia de falar de formação nuclear e decaimento nuclear. Então, vamos compartilhar aqui. Deixa eu admitir uma. Então, as habilidades. Identificar a presença da radioatividade no mundo natural e nos sistemas tecnológicos. Reconhecer a série decaimento radioativo de alguns elementos químicos. identificar os efeitos biológicos da radiação que podem ser prejudiciais à saúde. Duas semanas atrás, a gente passou um vídeo para vocês. Tá? Com relação à formação nuclear. Ok? Então, identificar e reconhecer e analisar a radioatividade de seus efeitos biológicos. Então, a gente já mostrou lá o vídeo para vocês vários efeitos biológicos. Então, efetivamente, a gente vai aqui para finalizar as razões apostilas. Então, muitas vezes, você está, principalmente hospital. Você vê um símbolo desse aqui. Já que usina nuclear, a gente quase não temos aqui no Brasil. Mas em hospital, você pega muito isso aqui. quando você vai no raio-x, por exemplo, ou, infelizmente, para as pessoas, tem câncer lá no Amaral Carvalho, principalmente. É a parte nuclear. Só a parte nuclear. Então, qual que é o significado dele? É que você tem alguma coisa radioativa. Você não pode ficar exposto por muito tempo ali. Então, você vai pegar, às vezes, médico que vai tirar o raio-x, ele tem um crachazinho aqui que mete, que informa a quantidade de radiação que está sendo emitido sobre ele. Então, ele não pode ficar por muito tempo ali. Por isso que, quando vai tirar o raio-x, a pessoa que vai ter o raio-x vai estar exposta por um pequeno tempo. e o médico ou a pessoa que está operando ali, ela não pode ficar todas as vezes. Então, ela vai entrar e sair nos momentos onde a radiação quase não existir. E vamos entender o seguinte, por quê? Qual que é o tempo necessário? Por isso que, muitas vezes, ele tira o raio-x, demora um tempinho para voltar ali. Isso tem a ver com o decaimento nuclear. Então, a ideia, quando você fala do símbolo, você tem em hospitais, que a gente já comentou, e alguns locais com exame radioativo. A radioatividade voltou a ser no debate por causa da criação de usinas nucleares para gerar energia elétrica, coisa que a gente viu lá no bimestre passado. Os que defendem tais usinas acreditam que elas oferecem muitas vantagens em relação às termoelétricas e mesmo às hidroelétricas, que é o caso que a gente tem aqui pertinho. Só que o problema, você avalia o risco e o benefício. O problema é o lixo nuclear. Então, você vai ter que demonstrar os fenômenos radioativos e discutir como eles se relacionam com o cotidiano. Que nem aconteceu em Chernobyl, que vocês viram lá, que o negócio foi muito complicado. Então, vamos lá ao seguinte. Nós temos quais tipos de radiação? Primeiro, o de força forte. É o que você tem uma fração mediante uma estabilidade. Só que quando você libera, você tem uma grande energia. Você tem as partículas que são mais estáveis. e o que a gente quer comentar muito com vocês é essa terceira parte aqui. São os tipos de radiações. Então, você tem aqui, é muito pequenininho a imagem. Eu não consegui colocar em tamanhos maiores. 1, 2 e 3 é partícula alfa, beta e gama. E aí, tem o seguinte. O raio-x é uma onda eletromagnética. Então, você vai ter que o raio alfa é absorvido na primeira parte. O beta consegue passar o papel e ser absorvido pelo alumínio. E o chumbo que absorve o raio-gama. E tem alguns que atravessam a espessura do chumbo também. A gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas simulações. Então, você tem essas emissões e, lógico, você tem que ter algum local para ser absorvido. Porque, senão, os decaimentos nucleares para determinadas partículas são, em alguns casos, mais de 100 anos. Então, que nem Chernobyl. Sei lá, eu não vou lembrar agora de cabeça quantos anos que ele vai demorar para poder ocupar aquele local de novo. De forma sem ter radiação. Ok? E aí, você vai ter os tipos de partículas. Beleza. os decaimentos nucleares, na realidade, são as propagações dessas partículas. Então, eu vou ter depois só os exercícios aqui. Então, eu vou interromper esse compartilhamento e voltar depois. E agora, na parte que fica mais interessante. pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela tranquilamente aqui? Transmutação, nitrogênio com hélio, uma boa? Pessoal, qualquer coisa escreve no chat. não, Eu vou ter �, meio tempo. E aí, vamos ter rame, 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 Bom, então tem uma partícula de hélio, que quando lançada no nitrogênio, ela fornece energia liberando um próton e uma partícula de oxigênio, que olha só, 8,17. Lembrando que ainda está, esse oxigênio não é interessante. Bom, aí nós temos fusão nuclear, o deutério que está aqui embaixo e o trítio, você lança para ter uma colisão, vai sair uma partícula de hélio e um nêutron. Normalmente você tem a bomba de nêutrons aqui, a liberação. Aí, fissão nuclear, você tem um nêutron e um urânio aqui, 235. Você lança ele, ele se rompe e você tem o bário, o kr e o nêutron aqui. São três partículas, mas e aí, como é que você faz para amplificar isso? É aí que você tem a reação em cadeia. Você lança três, olha lá, que vai pegar as outras duas partículas, vai pegar as outras duas e assim vai emitir uma grande quantidade de nêutrons dentro dessa reação. Então, de novo, hélio com relação ao nêutron, sai um próton e uma partícula de oxigênio. O deutério e o trítio, lanço, bomba de nêutron e um hélio. Aqui o urânio, que vai originar três partículas ou três nêutrons. E aí você tem uma reação em cadeia. Bom, agora com relação à radiação. Você tem uma partícula alfa aqui, que é essa aqui, a partícula beta, que é a bolinha azul, e a partícula gama, que é a ondazinha. E tem o nêutron. O que o campo magnético faz? Ela desvia aqui a partícula beta, nessa história. Então, você tem a emissão, você tem o desvio aqui da partícula alfa para esse lado, a partícula beta lá para o outro lado, e aí você consegue isolar um deles. Normalmente, você vai ter o raio-x, que é normalmente para ver alguma estrutura óssea, e você tem a ressonância magnética também, e vocês vão ter a emissão de partícula gama. Pessoal, partícula gama é quando você tem câncer. Então, você tem uma emissão de partículas, com radiações diferentes, para matar algumas células cancerígenas. E olha lá, a partícula alfa é absorvida já pelo papel, a beta é pelo alumínio, você tem o raio-gama no chumbo, e o nêutron é absorvido pela água. Então, você tem as emissões e as diferentes absorções. Por isso que você tem um negócio de forma complexa, no caso, e com a absorção dessas partículas ao longo da sua emissão. Vou aproveitar aqui e mostrar um decaimento nuclear. Pessoal, decaimento nuclear. Então, é o seguinte aqui ó. A cada cinco segundos, desintegra uma partícula. Ou meia-vida, quando vocês observam. E olha a construção gráfica aqui em cima, conforme vai passando o tempo. Acaba tendo uma hipérbole, que conforme vai passando o tempo, você vai reduzindo. Algumas partículas são rápidas à meia-vida. Que nem do raio-x é rapidinho, por isso que pode, a alguns segundos, voltar à câmara do raio-x. Agora, a emissão de raio-gama, por exemplo, que é pessoas com câncer, já é um pouco maior esse tempo. A meia-vida dessas partículas é maior. Você vai pegar do urânio, é extremamente grande. Então, conforme vai passando o tempo, vai formando aqui a razão gráfica. Então, depende muito da meia-vida de cada partícula. Conforme vai passando o tempo, você vai tendo uma diminuição da quantidade de neutros. Agora, os exercícios que se referem a essa finalização. Primeira coisa aqui. Leia o texto abaixo e responda os itens. Pessoal, não adianta depois ter chororô de Enem, porque precisa prestar atenção no que está lendo. Vocês vão perceber que uma leitura bem feitinha no exercício de Enem, muitas vezes ele pode te responder o próprio exercício. Então, tem aqui, decaimento radioativo. Os núcleos estáveis são denominados radioativos, possuem núcleos, prótons e nêutrons e um estado de maior energia, emitem partículas e ondas para atingir estabilidade, chamando de decaimento radioativo, que pode ser alfa, beta ou gama. Uma partícula alfa é constituída de dois prótons e dois nêutrons e a emissão de uma delas originará um novo elemento, dois prótons e dois nêutrons a menos. Então, o urânio vai ter o tório mais o alfa. O tório também é instável. Nesse processo, ocorre a emissão de uma partícula beta. Quando ocorre esse segundo tipo de emissão, uma transformação do próton e um nêutro com a emissão do B+, do beta+. Ou uma transformação nêutron e próton com a emissão de beta menos. Só que, nesse caso, não há modificação do número de massa, e sim do número atômico, que perde uma unidade do primeiro caso. Então, quer dizer que na primeira emissão do alfa, você tem o beta+, não tem modificação alguma, e se eu emitir um beta menos, eu tenho uma mudança do número atômico. Na hora que eu tenho emissão beta, eu tenho esse tório que vai passar o protacinil. É extremamente instável. E depois nós vamos ter o urânio, que vai ser absorvido normalmente com chumbo em determinados locais. Letra A. Qual deve ser emitida a partícula que mantém o mesmo número de massa? Se eu tenho aqui uma emissão de massa, a ideia... Se eu tiver uma massa... A dimensão do número atômico ocorre com um próton. Se transforma em um neutro e emite um positron. B+, ou seja, seria a alternativa B. Agora, se você pega emissão de uma partícula alfa, se eu emitir uma alfa, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um 90234 com relação ao próximo elemento. E aí, óbvio, que você vai ter a letra C como sendo a alternativa, porque se você emite ele, você tem o urânio, vai emitir esse alfa que vai ter um tório aqui. E aí você vai ter uma beta para você ter a última radiação gama. Agora, o que aparece bastante é isso aqui. O que seria o exercício 2. Eu queria que vocês lessem e colocassem no chat para mim essa alternativa A. Por gentileza, vou dar uns três minutinhos para que vocês respondam. Se for o caso, é que eu vou tentar aumentar um pouquinho esse gráfico. Tá? Vou esperar vocês no chat para tentar responder essa alternativa A. Tá? 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 E aí Vamos lá, galera. Estou esperando aí. E aí 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 Oi, Leal. Valeu pela Pela devolutiva. Isso, perfeito. Viu, Leal? Exatamente isso. Valeu, Carlos. É isso aí mesmo. Então, galera, reparar que é prestar atenção relativamente no gráfico. Uma questão de Enem que é muito fácil de aparecer. Então, ele comenta aqui da meia-vida, da desintegração e o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegrem, ou seja, para que a amostra radioativa se reduza à metade. Em 2017, completaram 30 anos do trágico acidente do vazamento do Césio-137 em Goiânia, deixando quatro mortes e dezenas de vítimas graves. Então, em 2017, o Césio-137, que é um radioisótopo do Césio, tem em seu núcleo 55 prótons e 82 nêutrons, completou sua meia-vida desintegrando e formando o bário. O gráfico abaixo mostra o decaimento do amostra do isótopo radioativo. Então, do gráfico, qual a porcentagem de massa radioativa dos cinco anos? Então, aqui, o tempo em anos e a porcentagem. Cinco anos depois, se eu pegar aqui cinco anos, eu venho aqui, vou lá, então, cinco anos, tá? Seria 60%. Depois, e após quinze anos? Quinze anos tá aqui, eu subo e vou lá. Então, quinze anos, eu vou ter aí 20%. Então, é só coletar o dado do gráfico. Depois, qual é o valor em anos da meia-vida? Ou seja, o que é meia-vida? Quando ele vai ficar na metade do seu tamanho original? E quanto vai ser esse tamanho? Quando que ele vai ficar com a metade? Quantos anos depois? Vou esperar vocês aqui no chat. deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouquinho aqui a distância de um e outro, do mesmo gráfico, tá? Qual seria a resposta aqui da letra B? que é? E aí que é? Obrigado. Beleza, Carlos. Isso mesmo, perfeito. Parabéns, Carlos. Ah, vou dar mais um tempinho, ver se a galera responde aí. Mais um segundinho. Pelo jeito, eu tenho uma galera que larga, aberta o vídeo e vai embora, né? Oi, Léo. Pessoal, pode sair um pouquinho fora mesmo, tá? Eu acredito que você analisou corretamente. Só pegou... Daqui a pouquinho já vou mostrar pra você, tá? Você não tá errado completamente. Acho que pode ter alguma coisa... Deva ter te enganado aí. Pessoal, não adianta vocês abrirem o vídeo e depois assistir a aula. Aí depois reclamam, porque o Enem, galera, tem que participar, ah, cara, agora é só pros fortes, né? Tipo, não adianta reclamar, e por que isso, por que aquilo, por que o outro, tá? Ah, uma outra não tá assistindo. Ah, o problema é deles, cara. Até porque você tem que passar no Enem, não os outros. Pelo jeito, tem uma galera aí que tá... Não adianta, hein? Pessoal, metade... O que eu falei pro Eliel é o seguinte, a metade é mais ou menos aqui, ó. Que é a metade entre 40 e 50. Se você vir aqui, ó, e descer, por isso que eu falei pra... Tá? Então, esse tempo vai ser igual a 7 anos. Tá? Viu, Eliel? É que é meio ruimzinho mesmo de ver aqui, às vezes engana um pouquinho. Tá? Pessoal, com isso, a gente finaliza a apostila. Tá? Pessoal, e o negócio do Enem é só pros fortes.